Estamos na videoaula 749, suporte com flanges e nervura, Inventor 2024. Estou utilizando o desenho do Fusion 360, aqui estão as medidas em 2D, lembrando que esta videoaula foi sugestão de um aluno, eu fiz no Fusion e também vou fazer no Inventor. Estamos na tela inicial do Inventor, vamos aqui em Novo, Sistema Métrico, Standard Milimates IPT, Inventor Part, Criar. Respondir a origem, iniciar esboço 2D, selecione aqui, plano YZ. Um retângulo na primeira opção por 2 pontos, um ponto aqui e outro ponto aqui, 120 por 20. Concluir esboço, extrusão, simétrico, 60. Ok, arredondamento de 30, nesta aresta e nesta. Ok, vamos em furo, furo passante, selecione a face, selecione a aresta, coloque em 35. E dê ok. Enxanfro, primeira opção, distância, dois lados iguais e dois, selecione aqui e dê ok. Nesta face, botão direito, Novo Esboço. Vou fazer um retângulo por um ponto central, vou pegar aqui e aqui, esta medida 50. E daqui, aqui 10 milímetros, aqui 20. Alinhamento, neste caso alinhamento vertical, em restringir. Pego este ponto e vou alinhar com este ponto aqui. Centralizamos, ok. Extrusão, 60. Já está 60. Ok. Novamente, arredondamento de 30. Selecione aqui e aqui. Arredondamento de 30, aqui e aqui. Aqui tem 50, então arredondamento é 25. Assim não vai funcionar. Agora sim está correto, 25. Em furo, vamos nessa face. Eu quero 30. Coloquei 30, furo passante, selecione a aresta e centraliza, ok. Novamente, chanfro, agora eu quero 1. Dois lados iguais de 1. Selecione aqui e selecione aqui. Ok. Arredondamento de 5. Vamos girar. Agora aqui. Vamos girar. E aqui. Deu ok. Ok. Vamos nesse plano YZ, botão direito, novo esboço. F7. Selecione aqui, fatiador gráfico. Ou digite F7. Eu vou projetar esta linha e também esta. Vou fazer uma linha aqui. Essa cota daqui aqui, eu quero 18. Incidente. Eu vou pegar este ponto e selecionar esta linha. Daqui aqui é 40. Coincidente, deste ponto aqui. Concluir. Vamos voltar neste esboço. Editar esboço. Eu vou girar estas linhas. Deixe como linha de construção. Vamos deixar assim. Vamos no comando nervura ou RIB. Selecione aqui. Esta opção. Paralelo em relação ao plano de esboço. Simétrico. 10. Muito bacana este comando nervura. E finish. Vamos em arredondamento. Vou colocar 3 aqui para não ficar muito raio. Muito extenso o raio. Um raio muito grande. Nesta face, botão direito, novo esboço. Um retângulo por dois pontos. A primeira opção. Selecione aqui e aqui. Eu quero colinear esta linha com esta. Ele não pegou. Vamos pegar aqui. Este ponto com este. Agora sim alinhou. Uma medida de 15. Vamos voltar um pouquinho. Vamos colocar primeiro esta medida aqui para travar. 5. 30. Agora sim. Selecione aqui. 15. Ok. Concluir. Extrusão. Eu quero 30. Arredondamento de 15. 15 milímetros. Selecione esta aresta e esta. E dê ok. Furo. Furo com rebaixamento. Aqui eu quero um furo de 14. Um parafuso M12. Dois. E aqui eu quero 20. Selecione esta face. E também esta face ou aresta. Ele centraliza. E dê ok. Arredondamento. De 5. Selecione o maisinho. Aplicar e coloque em 2 aqui. Ok. Agora vamos em espelhamento. Ou mirror. Espelhamento. Selecione operações. Extrusão. Arredondamento. Furo. Selecione todas as últimas operações. Plano espelhamento. Ao plano YZ. Muito bacana. Ele já está fazendo lá. É só dar ok. Selecione peça 1. Ou aplique material. Por exemplo. Material. Aço. Aço inox. E se quiserem. Mude a aparência. Selecione aqui. Para que você muda só a aparência. Vou deixar assim. Mais uma vez. Quero agradecer a todas as pessoas. Que estão assistindo as minhas aulas. Enviando mensagens. Sugestões. Se inscrevendo no canal. Mais uma vez. Muito obrigado. A todas as pessoas. De todo o Brasil. E de todos os países. Que estão me acompanhando. Muito obrigado ao aluno. Pela sugestão da videoaula. Eu já. Talvez eu tenha aula parecida. Mas sempre é bom treinarmos. Mais uma peça didática. Para treinarmos. Quem gostou dessa videoaula. Deixe seu like. Para me ajudar. E fazer esse vídeo. A chegar a mais pessoas. Muito obrigado a todos. E até a nossa próxima videoaula. Aqui no Inventor. E até a nossa próxima videoaula. E até a nossa próxima videoaula. E até a nossa próxima videoaula.